Aí, tá bom assim? Aí, tá reto? Tá. Tá uma merda! Não, eu preciso mostrar a precariedade. O cara chega num sucesso no YouTube, entendeu? Alto nível, inscritos. E aí, ó, estamos gravando em cima da cadeira, apoiado na beirada da janela, com o controle embaixo, pra dar um nível. Você não foi capaz de ter essa ideia de botar a cadeira, entendeu? Claro, foi uma bela ideia. Mas a vista aqui... É a vista que mostra onde estamos. Estamos em Orlando City. Olha que coisa linda. Ficou? Tá bom? Ah, perfeito. Tá bom, você? Tá, tá ótimo. Tá no nível SBT? Tá ruim, tá muito ruim. No nível SBT com 100 milhões a menos de verba pra câmera? E aí, meus loucos e loucos do Brasil, tudo bem com vocês, gente? Ai, meu Deus. Eu vou deixar você falar a frase, que nem eu fiz com a Maisinha. Com o quê? Fala que é amoroso do Eu Fico Louco, pra entrar aquela vinheta linda e maravilhosa. Você jura? Você vai me dar essa honra de falar? Vou te dar essa honra, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir a sua voz, como vai ficar. Poxa, então vamos lá. Fala que é amoroso do Eu Fico Louco. Ai, que lindo! Eu já gravei com todos os mirins do meu coração louco. Mirinhos? E agora ferrou. Sabe por quê? E agora vão vir à tona, novos pis, novos nomes, 100 pis. Ih, meu Deus. Sem pis? Mega... A gente apertou a mão, né? Ó, ó lá, apertada de mão. Eu falei, Lari, a gente vai gravar um vídeo aqui em Orlando, e vai ser tudo 100 pis. Ai, a gente tirou essa foto. Ai, essa cara, meu Deus! Vamos, vamos, vamos começar de leve, vamos começar de leve. A Liz quer saber o que que ela faz quando o crush fica ignorando ela, e você quer conversar com ele. Bom, um pouco difícil, né? Porque esse teu crush já chegou num nível que ele tá querendo ser mais difícil do que você. Porque no caso, é legal a menina ser um pouco mais difícil, né? Pro cara não achar que ela tá fácil, né? Pode rolar algo mais sério, mais pra frente. Então assim, se ele tá te ignorando, já é um ponto negativo pra você. Um pontinho negativo. Reprovado! Então parte pra outro crush, deixa esse um pouco de lado, pra ele sentir que você também tá ignorando ele. Ignorar com ignorar pode dar algo, não? Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. É verdade, porque quando a pessoa é muito fácil, geralmente... Não, não fácil, mas quando a pessoa é muito... É muito, né? Porque geralmente os homens têm muitas mulheres no pé. Mentira! E quando vem uma mulher, uma menina, e ela, tipo, dá uma moralzinha, mas não dá tanta corda... E, tipo, deixa de lado... Você não dá corda? Eu não, pra quê? Tem cara que dá só uma olhadinha, ó. Tem cara que tá na festa, aí o cara olhou. Aí a olhadinha que você dá pro cara, tipo, a única olhada que você vai dar pro cara na festa, como que é? Perdeu? Nossa, ai! Por isso que os caras passam tanta dificuldade no quesito amor, porque eles nunca sabem se a mesma tá afim mesmo. Ela olhou pra mim mexendo no cabelinho... Cabelo é real, né? É, faz tipo um... Nossa! Olha o Lari, pelo amor de Deus! Veram várias amigas suas já aqui no FAC. Sim. E... Todas responderam essa pergunta de uma forma diferente, sem fazer média. Sem fazer média, tô aqui, não devo nada a ninguém. Falou, falou? Você não deve nada a ninguém? É isso aí. O quê? É isso aí. É isso aí. Manda todo mundo se fuder. Não! A Rosiane, Rosiane, tá perguntando aqui. Como eu faço pra me livrar de um cara que eu não quero mais? Mas a questão é que eu tenho pena de falar porque ele é fofo. Ou seja, essa pergunta sempre vem de formas diferentes. Tipo, a garota não gosta do cara, quer se livrar dele, mas não consegue falar que não e fica dando aquele gelo. É o famoso friend zone. Segura o cara, o cara tá interessado, mas a menina não quer e fica segurando porque tem pena. Como não magoar o cara? Larissa Manoela. Entendi. Eu sou uma das pessoas que, tipo, não gosto de ficar brincando com o sentimento da pessoa. Mas se ela é muito legal comigo, poxa, não tem porque ser uma pessoa ruim com ela, né? E ela sair meio chateada da situação. Então, assim, se o cara gosta de você e você já tá com o bode dele... Ah, fica mandando algumas coisas assim, tipo, joga um papo que não role mais um clima, que não role mais uma situação pra ele achar que isso pode dar uma continuidade, entendeu? Então vai jogando uns papos meio na friend zone, entendeu? Tipo? Tipo... Sei lá, vamos juntar a galera e sair, todos os amigos. Ai! Ai, isso dói. Ai! Ai, ai! Nossa, Lali, para! Isso pra um homem é o pior. Você usa isso? Nossa, pelo amor de... Acabou. Tchau. Nossa, Lali, desculpa. Pelo amor de... Ai! Ai! Ai, ai! Nossa, Lali, para! Essa é a pior. Não, eu sei que é a pior. Dispensa logo! Eu não sei quem foi, acho que foi a Maísa ou a... O que eu gravei mesmo? O Fac? Você lembra? Não. Foi com a Maísa mesmo. Ela falou que dispensa e acha criancice se um cara fica de birra porque ela não quis ficar com ela. Muito ruim isso, porque quer dizer que o menino não tem uma maturidade pra entender essas coisas. Ah, assim, se a pessoa fofa acaba virando uma pessoa infantil e fica de birra contigo, ah, meu querido, beijo pra você. Tchau, até logo. Não rola mais nem a friendzone, que daí você já passou pra um lado de tipo, não quero mais nem olhar na sua cara. Tem uma música, não tem uma música. Era muito bom. Meu Deus, vocês são... Ai, meu Deus. Essas minhas mirinhas no coração são muito bem resolvidas. Manda se fuder. Eu quero muito ver a Larissa falar um palavrão aqui. Não, não posso falar um palavrão. Ah, que pode? Vai se ferrar, meu querido. Aeee?? Extrair um ferrar da Maísa não conseguiu extrair palavras. Mentira! Não, ela falou, que bosta. É verdade, ela falou que bosta. Maísa falou bosta. Bosta. Nossa, agora uma sequência de sucesso. Ferrar e bosta, agora com vocês. Melhor remix de pessoas que não falam palavrão. Podem. Boa, 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 bosta. Vai se ferrar, meu querido. Aeee!! Boa, 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 boa. Vai se ferrar, meu querido. Que bosta. Vai se ferrar. Que bosta. Vai se ferrar. Sensacional. Vai palavrão. Vai se ferrar. Eu vou ferrar com esse filha do... Não togue. Essa pergunta é de uma mina que já gravou comigo, tá? Ela... Tô brincando. Ela assustou. Passarinho? Que som é esse? Esse som é um som... A desgraça! A Gabriela falou o seguinte pra gente. O que fazer... Essa eu vou deixar pra você ler. O que fazer quando teu ex ainda gosta de ti e tu não quer mais saber dele? Eu acho que... Sabe o quê? É um problema dele, entendeu? Vai curtir sua vida, aquele bem cuzão. Não, tô aqui pra aconselhar. Chama o cara de novo e fala, ó... Florianinha, é o seguinte. Já tô seguindo minha vida, entendeu? Pula a ninha. Já tô indo pra frente, já tô... Não quero mais. E manda a real. Eu acho que quando o cara fica muito em cima é porque a menina ainda não mandou a real final. Existe a real. Tipo, ainda estamos meio juntinhos. Ainda tem papo. Mas quando a menina ou o cara manda a real, tipo, final, que é o arremate, tipo... Acabou. Que é, tipo, choradeira. Destrói. Aí não tem mais isso. Primeiro que é assim. O cara já sente quando você não tá mais curtindo, entendeu? Só que aí não teve o arremate. Isso, não teve o arremate. Porque pode ser que pra ele esteja na zona de conforto. Não esteja a melhor coisa do mundo. Mas pra ele tá com você, se ele gosta de você, tá bom, entendeu? Tendo bem ou não. Então, assim, ele vai sentir que você não tá mais afim pelas tuas ações. Mas a partir do momento que você chega e fala... Vamos conversar? Aí já é um... Porque senão, se você for alimentando aquilo, vai ficar ruim pra você. Porque você não tá feliz. E pra ele vai estar numa zona de conforto. Que não tá tão bom. Mas também não tá ruim porque ele tá do teu lado. Então chega, conversa, manda a real. Fala o que você tá sentindo. Ou fala, não tá mais afim de ficar com ele. E tá afim de seguir a tua vida, ele seguir a vida dele. Cada um pro seu caminho e vamos ser felizes. Você parece que já passou por todas as situações que eu tô lendo aqui. É muito engraçado isso, assim, que eu entro na resposta. Entrei. Mas ela entra de uma tal forma que tem uma veracidade. Claro, que coisa engraçada, hein? Nossa, loucura. Vou fazer um joguinho dos nomes aqui agora, rapidão. Só pra dar uma... Uma despertada. O nome vai entrar com o P. E aí você vai ter que ter uma expressão facial. O primeiro nome é... Isso. Você gosta dessa pessoa? Eu gosto. Eu percebi que teve um envolvimento com ela já. Não sei... Sabe outro dia que eu vi você numa foto com essa pessoa? Falei, caramba, tem uma química ali. Aí você fez esse sorriso aí e agora eu matei. Matei. Foi muito empolgada. Pô... Nossa Senhora. Agora é o arremate final. Faz vídeo também dessa pessoa. Essa pessoa se chama... Vou ficar neutra pra minha reação vírus. Já foi citada em outros vídeos meus. Já sei o que você acha dessas pessoas. Ah, faltou uma, faltou uma. Eu não me envolvo com intriga, eu não me envolvo com nada. Mentira. A galera te postou fotos juntas, a galera falou, falso. Eu falo, xiii, mas por quê? Sou amigo da Lari, sou amigo dos outros, de pessoas todas. Tudo bom? E... A pessoa é... Ai, então você não tem birra com ninguém. Tá tudo certo. Não, eu tô tranquila, tô na vida, vivendo. Vive a vida. A doidada. A doidada, não. A vida é muito seitrada. Com foco. Seitrada? Não tem doideira? Não, não. Loucura. Eu sou uma pessoa mais caseira, que gosta de fazer algo bacana, pra se divertir com os amigos, tipo, apenas a gente, assim, tipo, pra curtir as vezes de vez em quando, por que não? Com eles também? Ela tá comentando... Ai, você engana todo mundo, Cristian. Você engana todo mundo, né? O editor racha o bico. Ha, ha, ha. Bom, já vimos que a Maisa gosta de ficar em casa aí, no filme. Maisa? Eu falei, Maisa? Errei o nome um pouco. Desculpe, é que vocês são muito parecidos. Não, brincadeira, Larissa. Você é muito mais incrível. Pelo amor de Deus, não falei isso. Maisa, você é muito mais incrível. Não falei isso também. Fiz média pra galera. Somos incríveis! Vocês duas são demais, as duas. Sim, maisinha, maisinha. Cada uma com suas características, mas que eu amo demais. É isso, a gente cresceu juntas. Cresceram juntas? Sim, porque a gente se conheceu mais, assim, ficando assim. Vocês cresceram como um grupo juntos, não cresceram? Sim, sim, sim. O John, o que fazer quando a Morena fica fazendo joguinho de uma hora quer, tá um amor e passa uns minutos, tá puta por nada, depois tá um amor de novo e depois tá puta, não sei o que ela quer comigo? A Morena. Pra ver o Kuduro daquela morena. É a Gia? A Morena. Pra ver o Kuduro daquela morena. Você era moreminha, né? Eu era, agora eu tô loira. Agora é uma loira. Loura! Poderosa! Vamos lá. E Morena é uma girentão, é isso? Tipo, a Morena. Bom, então o John... Já falaram do Kuduro aí? Ô, mas vai ficar felizão com esse vídeo, hein? Ai! Deu câmbra nas costas. Câmbra! Deu câmbra! Estamos gravando um vídeo profissional aqui, sem nome, sem pi. Mentira! Quer mandar o Ricardo? Olha, essa vez eu não vai ser indireta pro John Gui. Pode tirar o pi dessa parte aí. Beleza! John Gui, tamo junto. Exatamente, porque o John Gui não é o... Agora ficou uma intriga. E eu falo o nome mesmo. Eu falo é você mesmo que eu tô falando, seu lixo. Você tá entendendo? Se eu te pegar na rua, eu te quebro, eu te estouro, moleque. Eu não gosto de falar indireta no seu vídeo. Eu fico bravo, sabe? Vou falar mais nada também. Ô, louco. Caramba! O John, vamo pro John. Ele quer saber o que ele faz com a morena. Quando ela fica fazendo joguinho com ele. De uma hora ela quer, é um amor de pessoa. Na outra hora passa uns minutos e ela tá puta. Depois ela quer, depois ela tá puta. O que ela realmente quer comigo? Eu acho que ela tá... De TPM. Isso. Eu ia falar exatamente isso. Você tem que sentir, na verdade. Ah, de vez em quando. Tem, tem basic sim, tem mais que não. Entendi. Mulher é uma coisa, entendeu? É bipolar. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Né? Pra entender, mulher é uma coisa difícil. Eu acho que ele pode analisar como... É... Eu acho que ele pode analisar como que ela trata ele quando ela tá de bem. Porque pode ser que, realmente, quando ela tá bem, seja um sentimento sincero. E, às vezes, quando ela tá, né, naqueles dias... Ela realmente fica brava e fala, ah, não quero mais você. Vai se ferrar de novo. Vai pra bosta que pariu você. Pronto. Não, é, mas é só analisar as situações, os diferentes momentos daquela pessoa. Se morar naquela outra hora e ela não quer, fica feliz, porque é 50-50. Não é? Não é 10-0, 10-90. Tá, tá lindo. Não é 1-99. Vamos pra última pergunta do FAQ Amoroso, Maísa, pelo amor de... Ô, meu! Maísa tá falando de você, Maísa. Ela tá falando de mim. Ele tá falando mal, sabe por quê? Por quê? Vacilei com ela. Sequestrei o cachorro dela. Menino... Pediu um resgate, não quis pagar, tá lá. Você vai ser cúmplice de um resgate? Que ganso! Bora. O que fazer quando todas do colégio querem ser eu, mas nenhuma consegue? Ha, 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 ha. Só sinto dó. Beijinhos, tchau. Ponto. Lá vem ela, viadinha atripida. Ela só é pequena, mas é atripida. Nossa, foi direta. Sentiu um nível de premotência. Um nível de arrogância. Mas tudo bem, Dani, eu gostei da sua pergunta. Cara, seguinte... Ninguém do colégio quer ser a Dani. Mas pode responder. Assim, eu acredito que o sol brilha pra todo mundo. Então, seja você mesmo que assim você conquista os outros ao seu redor da sua forma, do seu jeito. Você não precisa ser alguém pra conquistar. Se aquela pessoa já chegou, né, sei lá, no nível que você gostaria de ter atingido, ué, faz algo pra você também conquistar todos, entendeu? Você não precisa ser alguém. O sol brilha pra todo mundo. Então, se você realmente é capaz de conquistar alguém, conquiste do seu jeito. Não queira ser alguém. Parabéns. Né? Encerrou com chave de ouro. Uh! Lari, eu comecei esse vídeo suando porque eu achei que esse vídeo ia ser um pouco mais polêmico. Na hora que eu falasse os nomes ia ter vira-volta, ia ter loucura, você ia falar, Puta! Não! Mas você ficou bem tranquila. Eu, tranquilaça. Bate aí, parabéns. Merece esse sucesso todo que ele tem. Gente, um beijo pra vocês. Lari, muito obrigado por estar aqui hoje comigo. Eu vim até orando pra gravar com ela, porque ela tava sem agenda em São Paulo. Eu falei, Lari, vou pegar o voo de amanhã pra gente gravar. Ela falou, pode vir. Vim só pra gravar, amanhã já tô embarcando pra São Paulo, né, porque o canal não pode parar. Lari, você quer dar um adendo, quer falar alguma coisa? Eu quero só que todo mundo curta esse vídeo, né, dê um like, se inscreva no canal do Cris. Eu tô enrolando aí, falando que eu vou lançar o meu canal. Já tô com alguns vídeos prontos. E não lançou. Mas não lancei ainda porque eu não quero deixar todo mundo na mão, né, galera do YouTube que gosta que poste vídeo toda semana e tudo mais. Você vai me chamar pra gravar lá? Não. Obrigado. A gente vai mandar um beijo pra todos os pisces? Por favor. Tem um especial pra mandar agora? Vou mandar pra... Não, não. Não, não, não quero, não quero. Meu Deus. Bom, gente, é isso. Chega de polêmica. Fritamos a cabeça de vocês. Fritamos demais. Tchau. Se inscreve, compartilha, restaura aí na tela. Beijo, seus lindos. E até o próximo vídeo. Ah, esse bordão é outro. Esse bordão é de outra pessoa. Beijo, seus lindos. Ih, já sei de quem é. Você não adiciona essa pessoa. Beijo, gente. Falou, tchau e fui. Uou.